Música 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 O meu pai me profeta, soltado na sua vida, eu sou uma morena. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O que eu sou? Olha, 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 olha O que eu sou? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aplausos Chegou a tempo cantar É a primeira em primeiro lugar Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.